Fala galera, aqui quem fala planeta copo de vidro e no vídeo de hoje a gente vai reagir a o D.A. A. E deu a Caron Experimente Zoom, feito pelo canal Elliot Deixa eu até deixar o likezinho aqui E tem três inscritos, três, e eu sou um desses três E eu tenho que falar uma coisa antes dele começar, desse react Ele mandou também eu reagir a um canal de FNAF VHS e um canal que tem 300 mil títulos e canais diferentes O dos canais diferentes não vai sair esse mês, vai sair provavelmente mais de um mês O do FNAF VHS eu acho que vai sair do forninho Vai sair, provavelmente vai sair em um vídeo futuro do canal E o terceiro ponto, qual que é o terceiro ponto? Até aí Ah, lembrei, o terceiro ponto eu já vi Eu não, eu vi alguns trechinhos do vídeo Eu só fui clicar, eu cliquei três trechos O comecinho Aí o negócio de uma tela preta que não serve pra nada E o outro é um negócio assim, do louco Um negócio verde Que eu não sei pra que se trata Mas eu não sei como é que o negócio chega no verde E cara, por favor, eu sei que você é brasileiro Você é brasileiro, tá? Não adianta você fingir de gringo não, você é brasileiro Que nem aquela youtuber lá Que dá, dá Daquela série lá que deu treta com o Sebo Tio Rollart ali E... E... Não, por favor Não coloca coisa com direitos autorais, por favor Porque eu tenho medo Na próxima vez que você colocar um negócio de direitos autorais Não coloca, por favor Nem de filme, nem de foto, nem de imagem Quer dizer, foto sim Não Foto talvez Mas... Não coloca música de direitos autorais, não Por favor Não coloca coisa de direitos autorais aqui Por favor Então, vamos começar O Hackett Mas primeiro vocês tem que deixar o like E se inscrever no canal E... Três Dois Eu regulei o volume Um Ó, peraí Ele fez um... Um vídeo de três minutos Que já sumiu Eu cliquei nele É igual Começa igual Mas quando eu fui lá Cliquei de novo Já tava no estado Ele privou o vídeo Ué Falei Ué Mas ele logo privou Como assim? Né, tá desde ontem Tá desde ontem tentando A gente até conversou Vamos lá Não conversou não Falei errado E eu vi isso Mano, só esquece Que eu falei Esquece que eu falei, tá? Esquece que eu falei Que eu tava falando Agora Vamos reagir, vai Ai, que susto Galera Abriram a porta Que eu tomei um susto Mas vamos continuar Tem som nenhum Cadê o som? Cadê o som, gente? Cadê? Cadê o som? Só tem Estou escutando Um ativo lá fora O que é isso? Cadê o som? Peraí, gente Já volto Peraí Não tem som isso aqui, né? É Eu acho que não vai ter som não No criador Coloca sol nesse comecinho aí Como se fosse um som de VHS Assim Coloca o sol aí Porque ficou meio Ficou meio Que susto É, galera Vai ter meio É, que susto de novo É, vai ter som de tosse no fundo Já tô tendo Isso que não vai ter som aqui É uma arte, cara A sociedade Meu Deus Calma aí Já estou com medo Essa sociedade É Tron Três dias After É, depois Cinco dias Três dias depois Dez de outubro de 95 Boa tarde Ou bom dia Uma coisa chamada Identidade Tá atacando O Ashkaron Ah, uma região Ah, não Ah, não Você não sabe, hein? Identidade é um resultado De um experimento Se você tem Contra quantidade Será que é um clon De modelo a catálogo Só que de um outro universo Paralelo? Será? Corra E fica distante De sua casa Não faz um clon De modelo a catálogo Por favor Porque isso é ruim, tá? Pera aí Tem um som estranho? Gente Foi som de porta Mano Tô com medo Porque esse vídeo Não tem som Fique salvo E obrigado Acabou Café da manhã Não Começou Até passou um carro Se vou Isso porque ela ama isso Ela quem? Isso parece tão perfeito Apareceu na casa Que eu não vi? Ela ficou um estala Mas ela nunca me chamou Isso é um pouco Isso é estranho Isso é estranho Ó Tira os palavrões também, tá? É outra reclamação Que eu tenho Eu estou Não sei o que Eu não sei palavras É som? Parou de falar Por favor Mano Eu estou Não Eu Com a quantidade Eu estou aqui Estala Estou aqui Essa cidade parece perigosa Sobretudo Alguma coisa falou Eu acho que houve uma coisa Você falou sobre a coisa Sobre Uma identidade ou coisa parecida É outro personagem Mudou o personagem Ai que susto Galera Eu nem vi metade do vídeo Eu tenho um Presidente ruim Tá É uma Xande É um É um narrador De encomenda Mas o que? Não tem resposta Meu Deus Para Ela tem que voltar Ela tem que voltar Não Travou Coloca som Estou com medo Por favor Responde-me Sister Se de sister Que é irmã 13 de outubro 3 dias depois Ah não Vamos recapitular O que está acontecendo É um É uma É um condado Que está rolando Um negócio De uma identidade Ai do lado Vem um cara De voz e-mail Que Essa identidade Vem de experimento E Tem um voice e-mail E que essa identidade Está mandando É tão perigoso Mandou a gente entrar Na nossa casa Ficar seguro E tem um voice e-mail Eu estou com medo 3 dias depois do que? Olá Vai lá Oi Ei meu Deus Vamos anunciar o teste Com 5 civis Com 5 pacientes Um Xande B Ah o que estava Na descrição E o Xande O Xande É o voice e-mail Do cara Não Coloca som Do Samuel Já ouvi esse Samuel Esse Samuel já apareceu Tenho certeza Maxwell Mano É todos os caras Que estão aparecendo O 4 é a Sarah Não teve nenhuma sala Aqui não É tudo personagens Que é da série Por que ficou Em câmera lenta Assim que o Jonah Barker Estamos na metade do vídeo já Ai que medo Update 1 O que aconteceu com o update 1 Eu só sei que o 2 morreu É na descrição que eu vi sem querer Os pacientes estão reportando Também os sonhos Lúcidos Por que o lúcido Ficou preto do nada Por que a palavra O lúcido Ficou escuro Nada ruim Mas não tem nada ruim Eles vão virar Eles vão virar A coisa lá Da cara Mano Ficou escuro Ficou escuro Ficou escuro Ficou escuro O paciente 1 O paciente 1 Deportou que está sendo cozinhado O paciente 1 fala Quanto está cozinhando Com a faca A faca está estática Mas alguma coisa está controlando ele no ar Eu não sei o que está acontecendo O paciente 2 Deportou de 33 Estão reportando Estão sendo Estão Estão sendo ativados O paciente 4 É agora É agora Ou não Sim Que susto O VH se aumentou O VH deu um efeito novo Os pacientes Que estão Tendo poderes supernaturais Estão Como Os pacientes Que tem poderes Que ganharam poderes supernaturais Parecendo Estão tendo Níveis de seriedade Cheia de cinese E Força sobre-humana Viraram os pereróis? Vão destruir o mundo? Eles viraram o bicho lá? Meu Deus Mano, não tem som O novo teste com os pacientes Se já teria tido som Vou tentar Primeiro Fizeram Teve som, não vi? Grupo 1 falhou Fizeram testes e o grupo 1 falhou Não sei se apareceu algo na tela O 2 passou O grupo 2 passou Por que não passou? O que aconteceu nesses grupos? Ah não Não era não É agora O Vegas Eu estou de novo Ai Agora tem som Finalmente É o treco verde Que eu falei no começo Virou a tela Ah, é essa tela Na verdade O que vai aparecer? Sacar um negócio Adjetivo Ou é o bicho Passa um treco ali Será que é a casa Do criador do Fiji? Será? Ou é outra casa É verdadeira Ou é essa aí? Ai, vai dar susto Não Abre a porta Não Deixa fechada Não Aumentou o som Não aumentou não Ou não Meu Deus Meu Deus A câmera 3 quebrou E foi pega O que aconteceu? Mano Passou um braço Mano É coisa Menino Estresamente Os cientistas foram encontrados Os caras Quatro pacientes sumiram Os outros caras morreram tudo Os caras dois Ou é o paciente Ah Calma aí Estão caçando E executaram o segundo paciente Eles vão tentar caçar o segundo paciente Que morreu na Perigo Fique dentro Fique dentro Fique Escondido Fique dentro Fique dentro Aonde? Não Não O arca Estão experimentando Ah, acabou Ah, acabou Obrigado Vai falar que tem coisa Vai falar que tem mais um Cela de castas Ah, não tem nada Ou tem Ah, resistou Acabou Bom, em resumo Vamos tentar entender o que aconteceu É Tá falando experimento No começo do vídeo Falou que teria um experimento Sobre um tal de Coisa E depois tem um cara lá Que falou que era o Voice Mail Um narrador Só que aí Eu acho que aquele experimento Que apareceu naquele No restante do vídeo É o experimento que falou no começo Ou não É outro experimento Aleatório Deve ser dois experimentos Diferentes Ou é o mesmo Provavelmente que é E eu não sei o que aconteceu Com aquele treco verde Foi o defeito da câmera Que já tava assim Alguém quebrou a câmera Tá com Algum braço Quebrou a câmera Algum ser humano E a câmera 3 Quebrou e sumiu E tô tentando matar O segundo paciente Que por acaso Opa Eu acho que o paciente 1 É Esse é o volume 1 Isso tá bom ou não Eu vou letar Melhor É tá mais ou menos Ó o paciente Aí o vídeo fica melhor Assim mesmo Sendo aqueles vídeos ruins Dá vontade Que vai dar um susto Mas não dá susto nenhum Ai que ódio E o segundo Agora Acho que foi o único ponto Bom que eu vi até agora Os outros dois Os outros pontos ruins São Não tem som Os vídeos não tem som Ô Eliote Coloca som nos vídeos aí Porque esse aí Que susto Ai que susto Eu tava agitando a cadeira Foi susto de som de cadeira Tá Não tem som nos vídeos aí Eu fiquei tensa Porque Só naquela parte Que teve a tela verde Que teve som Tem palavrões Coisa que eu odeio Odeio Como que esse Treco é tão bom Vou atirar Não gostei E o treco desse aqui Parece um Não Eu vou tirar o Colônia de Mandelaia Católica Que não tem nada a ver É outra coisa Eu ia falar que era um Colônia de Mandelaia Católica Só que eu descartei já No resto do vídeo Acho que esses foram Os outros pontos do vídeo Deixa eu pensar aqui O outro ponto bom É que não tem coisas De direitos autorais Senão de tarde Ixi Pelo menos não tem Direitos autorais Tem dois pontos bons E dois pontos ruins Os pontos bons É Que dá Com sensação de ter Um jump scare Mas não tem E que não tem Direitos autorais Os pontos ruins É que não tem som E o vídeo Quase o vídeo inteiro Não tem som E o outro Porque tem palavrões E Tira os palavrões E coloca som E depois coloca aquela sensação De ter susto ou não E Não ter coisas De direitos autorais Ok Essa série Pode ir longe Pode vir longe E Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Para receber mais notificações De vídeos novos aqui no canal Que vão ser postados sempre À meia noite E alguns olhados aleatórios Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E valeu Tchau